Você está no Clube de Estudos Aforismos e nós chegamos no número 18, titulado Da Soberania do Estado ao Contratualismo, explorando o pensamento político de Baudin, Bossuet, Hobbes e Spinoza. Baudin e Bossuet, Hobbes e Spinoza Mas existem outros fragmentos que a gente vai trabalhar também, como o fragmento 2, que se chama Conhecendo a Teoria Contratualista, o Justnaturalismo. E a gente começa já a apresentar autores clássicos da política, como Hobbes, Hobbes, Spinoza e também o Rousseau. No fragmento 3, analisando o estado de natureza em Hobbes, o homem logo do próprio homem. No quarto, o aprofundamento ainda mais severo sobre o pensamento do Hobbes a respeito da sua defesa do absolutismo monárquico e o conceito de Leviatã, que é o título da obra principal de Hobbes, e os fragmentos 5 e 6, destinados às noções políticas de Spinoza. Bom, a gente só vai tratar aqui do fragmento número 1, então você que está me assistindo no YouTube, eu convido vocês a assinarem o nosso canal, mas também não se esqueçam que vocês têm acesso aos outros 5 fragmentos, apenas o nosso Clube de Aforismos, e para isso é preciso fazer assinatura. Entrem no site, o link está aqui embaixo, vale a pena. E vocês já devem conhecer um pouco o nosso Clube, porque ele foi feito exatamente para as pessoas que querem aprender mais, pessoas que têm pouco tempo também, por isso que a gente trabalha com os aforismos. E a ideia de trabalhar com aforismos significa que a gente esteja resumindo as teorias. Na verdade, a gente está, na verdade, criando um mosaico teórico para aprofundar seus conhecimentos, para que você aprimore o seu repertório cultural, político, sociológico, antropológico, filosófico. Então, quem tem sede de conhecimento, venha fazer parte desse clube, porque vocês, sendo assinantes, vão ter acesso a várias teorias, a vários autores clássicos, e também a gente está criando temas também sobre mitologia, feminismo. Gradualmente a gente vai ter outros convidados, dando cursos para vocês, apresentando mais aforismos, seguindo essa estrutura. vídeos curtos, 10 minutinhos exagerando muito, 12 se eu falar demais, mas vocês vão ver que dá para ouvir em qualquer lugar, dá para assistir. Então, vocês têm GPS bibliográfico, né, para saber de quais obras a gente está falando. Vocês vão ter acesso ao Filoverso, onde vocês vão poder conversar, debater com outros assinantes. fora todo o material de apoio que a gente oferece a vocês, quiz também, para testar os seus conhecimentos, enfim. Não faltam elementos no nosso clube de aforismos, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, o link está aqui embaixo, vale a pena assinar, e o preço é super acessível, não deixem de fazer parte. Então, hoje eu me comprometi aqui com vocês, discuti apenas o Fragmento 1, que se chama Explorando a Noção de Soberania e Direito Divino no Pensamento de Baudin e Bossuet. Bom, para ser mais exato, quem consolida o conceito de soberania foi Jean Baudin. Jean Baudin, um pensador francês, que viveu ali no século XVI, entre os anos de 1530 a 1596, era um homem nobre, que tem como principal obra os Seis Livros da República. Cuidado com esse título, porque apesar do livro chamar Seis Livros da República, esse livro que foi escrito em 1576, mais ou menos, é um livro que trata, na verdade, das monarquias absolutistas. Claro que a obra do Jean Baudin traz algumas implicações, entre elas o fato de que ele é um defensor do absolutismo monárquico. E, inclusive, assim como Bossuet, que a gente vai ver já já, ambos definem o legitimam o poder do rei a partir de uma vontade de Deus, de um Deus monoteísta, um Deus cristão. Mas não é isso que interessa tanto para a gente do Baudin. Apesar dele legitimar o poder dos reis a partir de uma base divina, enfim, o que importa é o conceito de soberania, porque é um conceito que permanece até hoje nas leituras que se faz da política. Você pode ser de esquerda, direita, liberal, conservador, vocês vão reparar que, até hoje, pensadores marxistas, weberianos, enfim, entre outros matizes, liberais, etc., tem como fundamento a noção de soberania do Jean Baudin, que permanece até hoje, como eu disse para vocês. Então, é por aqui que a gente vai começar hoje. Então, a noção de soberania do Jean Baudin é um conceito muito importante, porque ele vai definir a soberania como a capacidade de um chefe de Estado de deter o monopólio legítimo da força e da violência. Essa concepção vai atravessar diferentes autores da ciência política, de Baudin em diante, até hoje, como eu falei para vocês. Só que, primeiro, o que a gente tem que entender como o monopólio legítimo da violência e da força? A força diz respeito à capacidade do poder soberano de instituir impostos. Aliás, não sei se vocês já pararam para pensar, mas a palavra imposto recebe esse nome, porque é imposto. Ah, eu não concordo. Não importa se você concorda ou não com o pagamento de imposto. O imposto tem que ser pago, porque isso é uma diretriz do poder soberano. Ele é a entidade máxima de um Estado. Então, ele faz as leis, ele julga as leis, mas Baudin vai mostrar para a gente que nenhuma lei se aplica sobre o soberano. Porque se a lei se aplicar sobre o soberano, isso pode gerar um momento caótico, um momento de dissociação política, uma guerra civil, seja lá o que for. Vocês devem se lembrar muito recentemente aqui no Brasil. Vários presidentes foram processados ou tentaram processar presidentes no exercício do poder. Mas isso não pode acontecer porque se diz que ele tem o tal do fórum privilegiado. Significa que é a concepção de soberania. Significa dizer que nenhuma instância jurídica inferior pode ser aplicada sobre o soberano. Claro que o Baudin está pensando num poder unificado, os equivalentes ao legislativo, executivo e judiciário estariam unificados às mãos desse soberano. Ele defende uma monarquia absolutista, por isso o nome é absolutismo, já que o soberano concentra todos os poderes. Então, ele faz as leis, ele julga as leis, faz, desfaz, ele cunha as moedas, ele julga os criminosos, absolve, ele comanda um território, diga-se de passagem, um território que é comandado com o domínio da violência, da força. Por isso mesmo que só o Estado pode ter polícia, só o Estado pode ter exército, caso contrário, isso vai gerar dissensões e riscos de guerra civil. Então, vejam que para Baudin a soberania pode ser exercida por um príncipe, um rei, caracterizando uma monarquia, ou por uma classe dominante, seja lá quem for, mas o fato que ele tem uma predileção pela monarquia, claro, como eu disse para vocês, mas o centro do pensamento dele é demonstrar que o fundamento do poder soberano é o de estabelecer sua hegemonia, hegemonia que é conquistada pelo monopólio, ou seja, só ele pode ter a força, só ele pode ter exércitos, só ele cunha moedas, só ele julga, só ele absolve, só ele cuida do território. Então, vejam que a soberania se dá a partir desses moldes. Então, só para sintetizar, dentre as prerrogativas do poder soberano, está o exercício de decretar guerra ou paz, criar cargos, ninguém pode questionar isso, a gente vê às vezes um presidente ou outro colocando pessoas um tanto duvidosas em cargos importantes, o que a gente pode fazer contra isso? Nada, senão, não seria um poder soberano afinal de contas. Além de criar, estabelecer quem ocupa os cargos públicos, condenar ou perdoar, cunhar moedas, estabelecer ou suspender impostos, controlar o território, então vocês já devem ter visto alguns diferentes presidentes dizendo que vai dar indultos a determinados criminosos. O indulto é uma prerrogativa do soberano, não tem como a gente contestar. Então, a palavra final é sempre do chefe de Estado. Vale lembrar também que Bodin tem como foco pensar no poder monárquico absolutista, ou seja, concentrado nas mãos de um só. Mas ele não deixa de pensar nas aristocracias, mas a predileção dele é pela monarquia, já que ele acredita que a soberania deriva de Deus. Não importa de onde vem a soberania, o que importa é este conceito de soberania que permanece até hoje na teoria política. Então, o soberano é a instância máxima do Estado, é aquele, então, que detém o monopólio legítimo da força e da violência, ele que tem a palavra final, ele quem decide a política de uma sociedade. Não é interessante essa concepção? Que, aliás, contribuiu na formação dos Estados absolutistas. Então, vamos falar agora de Bossuet, que foi um filósofo franceses que viveu entre os anos de 1627 a 1704 e ele tem um livro muito polêmico, pelo menos para os nossos tempos atuais, chamado Política Tirada das Sagradas Escrituras. Bom, como assim, né? Bossuet é o grande fundamentador do chamado direito divino, que é a ideia de que o poder dos reis emana de Deus. Na verdade, Bodin também pensava de uma forma muito parecida, mas Bossuet foi quem, de forma mais conservadora possível, estabeleceu a legitimidade dos poderes dos reis, servindo, inclusive, como álibi para o Luís XIV, aquele rei que dizia eu sou o Estado. Aquilo é a demonstração máxima do que é a soberania. mas a grande polêmica ideia do Bossuet é acreditar que o poder dos reis emana diretamente de uma vontade de Deus e os reis, inclusive, seriam descendentes diretos ou indiretos de Adão e Eva, né? É um absurdo a gente pensar dessa forma. Então, Bossuet, ele acredita que todo poder do rei se justifica, aliás, o rei não é um Deus, mas o poder dele se justifica à medida que ele emana de Deus. Então, vejam que isso cria, de certa forma, uma justificativa cegas para que o rei, o soberano, no caso, possa tudo fazer. Matar, mentir, estabelecer qualquer diretriz. Então, vejam que há, digamos assim, um casamento com o direito divino e a noção de soberania. E era isso que eu queria destacar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse aforismo e tem muito mais. Se você não é nosso ainda, se você não é ainda nosso assinante, não esqueça que a gente tem mais cinco fragmentos, a gente vai tratar de espinosa, a Hobbes, as teses contratualistas na passagem do aforismo 18 para o 19. Fiquem atentos, acompanhem o nosso clube. Você que tem pouco tempo para ler, aqui a gente está sintetizando as principais ideias dos grandes filósofos, sociólogos, dos grandes pensadores da cultura ocidental. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.